Deixa essa pergunta aqui, que tá todo mundo perguntando. Nando Moura. Fernando, né? Porque eu não chamo nenhum homem barbudo de Nando, né? Fernando Moura. É, Fernando Moura. Ele falou umas coisas bem pesadas pra você, né? Cara, ele sabe que eu não posso processá-lo, porque acabou a justiça no Brasil. É mole, né? Agora, pisa aqui nos Estados Unidos e fala isso. Eu processo ele aqui. É. Cara, o que eu tenho a falar do Fernando Moura? Eu tenho dó dele, sabia? É um cara que não conseguiu ser pai. Sabe? Rezei por isso, pra que ele pudesse ser pai. É um cara frustrado. Bem frustrado mesmo. Você vê que é um homem que se comporta como uma criança, um jovenzinho. Não é personagem do... Personagem do YouTube, não. Ele é assim mesmo. Ele poderia fazer aquilo ali. Ele continua se comportando como um jovenzinho. E o tempo vai passando. A idade vai chegando. Ele continua... Agindo como um moleque. Corte pra bacharia também. Roqueirinho. Acabou. Tipo assim... Eu tenho dó. Tenho dó. Porque ele chegou a... Querer encontrar um caminho religioso melhor e tal. Vivia me ligando pra pedir pauta. Certo? No ano da vida vocês eram amigos, não eram? Não, isso que eu tô falando. Vivia me ligando pra pedir pauta, né? Perguntar as coisas. Ah, o que você acha aí do que aconteceu com o Putin e tal? Isso aqui. Vivia ajudando. Conversava aí, agora desce a lenha. É, até o dia que ele quis me colocar contra a parede. Meio que se eu não fizer o que eu quero, vou botar todos os meus seguidores contra você. Você acha que ele mudou de lado ou pelo menos subiu em cima do muro porque ele não conseguiu nenhum benefício? Não. Ou porque ele era meio doidão assim mesmo? Não, por burrice mesmo. Ele é incompetente, né? Coitado, ele não... Você consegue... Não demorar assim os seus vídeos, viu, cara? Eu não sei nada contra você, não. É, não. Não foi o que você falou antes de começar essa... Você desceu a lenha nele. Você consegue imaginar o Nando Modo escrever um artigo sobre o que ele pensa? É, vai sair rock and roll de bosta ainda mais. Entendeu? Então assim, ele pode fazer videozinho editado, engraçadinho. Imitando, né? Assim, vamos sentar aqui agora como adultos e escrever um artigo sobre o que você pensa. Ele é incapaz, ele é um analfabeto funcional. O que não é nenhum demérito. Uma pessoa pode ser incompetente para escrever suas próprias ideias, mas você não pode arrotar que você tem ideias próprias. Concorda comigo? Você não pode achar que você tem ideias próprias quando você não sabe expressá-las. Não sabe ordená-las, não sabe organizá-las. O Nando sempre correu de debate comigo. Ele morre de medo. Eu gostei pra caramba do debate que ele foi com o Nicolas. É, mas comigo ele tem medo igual o diabo com o Rádio da Cruz. Ele não tem coragem. Não consegue manter o diálogo. Nem sonhando. Nem sonhando. Felipe Neto. Cara, você sabe que o Felipe Neto, ele recebeu investimento de gente grande, com dinheiro. Eu inclusive sei de um deles. Ele não estava nessa vibe, né? De esquerda, essas paradas todas. É mais um jovenzinho que aceitou a agenda da galera para ganhar dinheiro para caralho, entendeu? E que convenhamos, né, cara? É muito jovem para achar que sabe o que é da vida, né? Muito jovenzinho. O cara acha que ele tem... Ele já está constrinto e lá vai cacetado, não? Foda-se. Para mim, até os 50 anos, todo mundo é moleque. É. O pai gostei. Agora sim. Não, é sério. Até os 50 anos, para mim, todo mundo é moleque. Você tem que ter muita experiência de vida, cara. Você tem que ter passado o pão que o diabo amassou, tem que ter sofrido. Sabe, até os 50 anos você é moleque, cara. Eu me sinto moleque daqui até os próximos 10 anos. Porque você tem muita coisa para ver ainda, cara. Sim. E sempre tem coisa para aprender. Eu tenho 40 anos. Quase todo dia eu olho para a tela e falo assim, caralho, meu pai estava certo. Sabe, é, é, irmão? Não é? É verdade, é verdade. 40 anos na cara. Porra-se, meu pai, caralho, se eu tivesse ouvido. É a vida que sai aqui. Entendeu? Uhum. 40 anos, cara. Porra, porra... Com 50 você começa. Porque você está arrependido do que, da sua trajetória? Não. Você começa a ver certas coisas que os seus pais falavam e você falava assim, ah, não é bem assim, não sei o que, blá, blá, blá. Porque você não tem experiência. Aí vem filho, entendeu? Aí vem família, você fala, ih... Não é que ele está certo? Não é. Entendeu? A experiência fala, cara. Você olha... Você vê aí? Opa. Não, tranquilo. É que eu pego. Você entende que a experiência de vida... Por exemplo, eu posso discordar de uma ideia de algum octogenário ou septogenário. Sabe, alguém que passou de 70, 80. Eu posso discordar das ideias. Mas eu não posso negligenciar as experiências. Alguém que tenha experiência de vida, eu não posso negligenciar. Não posso menosprezar. Tipo assim, ah, tenho 40 anos, estou ouvindo uma pessoa de 80, mas o conselho dela não é muito legal, não. E se a gente tivesse escutado muitos conselhos antigamente, a gente seria pessoas bem diferentes. É, eu estaria muito mais preparados, né?